E olha, a Polícia Civil de Tupi, Paulista, investiga um caso de maus tratos contra um gato. Segundo a dona do animal, o agressor bateu e atiou fogo no gato, que está internado desde o começo da semana numa clínica veterinária. É isso mesmo que eu tô vendo, pessoal? Ele foi agredido dessa forma? A gente tá observando aí as fotos. Olha, o caso gerou muita comoção em Tupi, Paulista, viu? O gatinho ficou bastante ferido e a gente tá observando aí ele com a patinha enfaixada, enfim, muita violência contra o bichinho, é inacreditável uma situação como essa, né? A gente tá observando então as fotos que foram enviadas por nossos telespectadores que estão indignados com essa situação na nova alta paulista. Apesar da violência, ele não corre risco de morte e se recupera bem. O delegado doutor Anderson Moisés Vieira disse que abriu um termo circunstanciado pra ouvir testemunhas e o acusado pela agressão que é servidor municipal de 50 anos. Só corrigir o delegado é o Anderson, tá? Segundo o doutor Anderson, a pena para o crime de maus tratos é de três meses a um ano de detenção.